Agora o caso dos dois irmãos mortos em ação do BOP no setor Maísa 2 em Trindade. A polícia civil vai realizar perícia em um aparelho celular e no computador dos jovens. Quem tem as informações e ao vivo de Trindade é o repórter Maicon Leão. Olá Maicon, boa noite. Quais são as novidades, Maicon? Boa noite Adriana, boa noite pra você aí de casa. Pois é, esse celular e esse computador foram entregues hoje pra polícia civil. Os dois equipamentos são do Caleb, o irmão mais novo. Esses dois equipamentos vão ajudar a força-tarefa a entender a rotina desse irmão mais novo. Aconteceu hoje à tarde também uma reunião entre essa força-tarefa e a polícia técnico-científica. O laudo do local onde essa ação aconteceu foi entregue à polícia, mas os agentes dessa força-tarefa solicitaram um complemento. Por isso a gente vai falar agora com o delegado regional André Fernandes. Delegado, que tipo de informações vocês solicitaram nesse complemento? Exatamente. O laudo de local foi concluído hoje, apresentado a nós. Estudando ele junto com os peritos, algumas dúvidas surgiram a respeito da dinâmica dos fatos. E entendemos importantíssimo a resposta desses quesitos. Ao todo são quatro indagações que a polícia civil realizou sobre esse laudo. E os peritos entenderam como possível essas respostas e nos repassaram que nos próximos dias nos informarão. Delegado, estava previsto para essa quarta-feira também o depoimento dos policiais. Esse depoimento foi marcado para a semana que vem. Por quê? O depoimento foi marcado para a próxima semana devido a duas situações. A primeira relacionada a esses quesitos, que antes de ouvi-los nós queremos ter a resposta já por conta da polícia técnica. E o segundo foi a ocorrência de novas testemunhas. Ainda hoje nós conseguimos novas testemunhas e temos que ouvi-las. Obrigado, delegado, pela participação do senhor aqui no Jornal Serra Dourada. E a gente continua acompanhando o caso. Viu, Adriana? Amanhã no Jornal do Meio Dia eu tenho a reportagem completa. Volto com você aí no estúdio. Ok, obrigada, Maicon. Obrigada, delegado. Muito obrigado. Obrigado.